Ainda tem mais esse caminho todo aqui, mais aquela lá. Isso aqui é o... Aqui, banda de Ipanema. Não gosto disso. Não, vai ser carnaval aqui, mas eu não vou não. É mais de 5 mil pessoas que dá em cada banda dessa. Dormir livre, olha, olha mais escada rolante. São agora 6 e meia. Saí 4 e meia da manhã lá de Itaipu. O cartão do idoso aqui, meu tava bloqueado. Aí o motorista xinga, quase xinga a gente. Porque ele tem que escrever a identidade da gente num papel lá. E são e sem educação. É diferente lá do Ceará, trata a gente tão bem. O povo aqui não ajuda também as pessoas, não. Quero que as pessoas morram. O povo feio, sem educação. Nossa Senhora, ainda vou tomar um café aqui.